Medida que afeta diretamente a classe dos caminhoneiros, como Severino, que conversou com nossa equipe sobre esse reajuste de 4,13% dos preços mínimos do frete, durante uma parada em um posto de combustível em Caxias. Teria que ter um bom consenso das pessoas e do presidente da Petrobras, porque o negócio está difícil para a gente, na estrada aí, que está vendo aí, e é o seguinte, é igual a questão de vai em cima do óleo diesel, tem que ir também em cima das transportadoras, porque os fretes, os fretes em si não são ruins, a primeira transportadora, ela leva a maioria do frete. Para ele, muitas vezes nem compensa pegar um frete, porque a maior parte do valor cobrado fica com as transportadoras. Um exemplo, o frete de São Paulo a Belém, vamos dizer que esteja aí 20 mil, 22 mil, ela quer pagar o carreteiro 9, 10, e a maioria fica com ela, tudo isso aí vai acasalando um mau funcionamento para a gente, que é a gente que está na estrada. A lei que criou o piso para o frete rodoviário prevê que a ANTT reajuste a tabela de fretes sempre que o preço do óleo diesel tiver oscilação superior a 10%, tanto para mais quanto para menos. De acordo com a agência, o preço atual do diesel é 10,69% maior que o da tabela anterior. Em Caxias, o litro do diesel pode ser comprado a R$ 3,62. Encareceu e não mudou nada para o ganho, o diesel encarece e o frete continua a mesma coisa, como é que o caminhoneiro vai dar conta de sustentar o caminhão dele para poder trabalhar? Porque tem que andar juntas as coisas, se andar desigual, nem um nem o outro vai. Os fretes tabelados estão em vigor desde o ano passado, e foi uma das medidas adotadas pelo governo para ajudar a acabar com a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país.